Sinta-se sempre muito bem-vindo. Este é um programa produzido pela Agência S.A. Somos uma equipe de sete pessoas que com muito carinho realiza este trabalho para você e para toda a sua família. É o entretenimento motivacional de todas as suas semanas. Olha, obrigada muito pela oportunidade de há sete anos mostrar para você e para a sua querida família a verdadeira cara da Amazônia em imagens, relatos e muito sucesso. Agora eu te convido para conhecer um pouco deste programa que foi marcado por importantes histórias e tem fatos que contribuíram diretamente para o desenvolvimento da Amazônia. Te convido para voltar no tempo nesta viagem que começa há sete anos atrás. O programa Agência S.A. foi idealizado em outubro de 2004, criado e concebido pela administradora e jornalista Mirla Miranda. Com um olhar atento, observou a pouca divulgação que existia no Estado dos empreendedores e seus realizadores. E assim, criou uma ferramenta de grande alcance para colocar em evidência os meios e os fins que traduzem os sonhos, tirando esses empresários do anonimato. Em 17 de janeiro de 2005, exibido pela TV Rio Branco SBT Local, foi ao ar a primeira edição do programa Agência S.A. Um programa livre para todas as idades, que revelaria empresários, eventos, cultura e tudo mais que prendesse o telespectador na nova e única proposta, sempre com a versatilidade dos temas amazônicos, ancorado nas fórmulas de sucesso e novidades para a vida. Olá pessoal, começa hoje o Acre S.A., o seu programa de bons negócios. Daqui toda semana sairão informações importantes para você que deseja abrir um negócio, conhecer histórias de sucesso, as tendências do mercado e pequenas iniciativas comerciais que geram lucro. Você também vai aprender a confeccionar produtos para o seu próprio consumo ou para aumentar a sua renda. Além de tudo isso, você vai estar por dentro do que acontece no mundo dos negócios, no Acre e no Brasil. Muitos empresários, a emissora e seus sócios, todos conferiram em primeira mão a Havan Premier do lançamento do programa Acre S.A. A partir daí, o programa nunca mais deixou de ser exibido. Muitas são as histórias vividas pelos que ajudaram a produzir estes sete anos de Acre S.A., Amazônia S.A. Passaram pela nossa tela pessoas especiais como Marina Silva, Brenda Haddad, Jorge Viana, o empresário William Atala. Empresários, parceiros como Oswaldo Dias, Adem Araújo, Iris Tavares e celebridades queridas como Valdemari Odice, Vitor Fasano, Marcelo Tassi, Cris Duran, Acelino Popó Freitas, dentre outros. Várias empresas compartilharam com o programa Acre S.A., Amazônia S.A., essa nova visão empreendedora. E claro, um futuro melhor para todos. Afinal, o seu sucesso é o nosso negócio. O Acre e a Amazônia puderam conhecer diversos lugares pela Europa. Está caminho do castelo Nelche Van Stein. Esse castelo que foi inspiração para o Walt Disney, para a sua Cinderela. E nós optamos subir de charrete aqui nessa montanha. A temperatura é baixíssima e tem pessoas que fazem a opção de irem a pé, mas aí são 40 minutos. Milhões e milhões de toneladas de vidro. Mas como está nevando aqui em Berlim, está tudo encoberto. Mas no verão, fica tudo bem claro, bem iluminado e muito mais bonito. Mas com neve, também está maravilhoso. Estamos na estação principal de Berlim. E daqui do Coliseu, nós partimos para outros lugares tão importantes quanto este aqui. Mas você fica com essa visão de algo tão marcante para mim, quanto para todo mundo. Pela América Latina. Música Claro que o nosso querido Brasil não pode ser um lugar mais bonito. Não poderia faltar. Música E lógico, as incríveis belezas de nossa Amazônia. Música Os cenários iam mudando no decorrer de sete anos. O primeiro foi produzido pelo saudoso decorador Carlinhos Dias. O segundo, na casa linda Todeschini, nossos parceiros até hoje. No ano de 2008, o programa era gravado na Decor e Design. Em seguida, nos estúdios da Agência S.A. E o atual cenário, produzido pelo arquiteto Herbert Costa, homenageia o nosso Acre com a Cachoeira do Ar Condicionado na Serra do Divisor. E faz parte de nossa identidade visual desde maio de 2010. Música A sociedade conhecida, a sociedade anônima, empresários muito grandes, pequenos sonhadores, pessoas de todo lugar do mundo. Sonhos de qualquer parte. O Acre S.A. Amazônia S.A. tem um formato definido. Um estilo copiado. E nós ficamos envaidecidos por sabermos que nos tornamos referência em qualidade, inovação, no entretenimento. Que nós chamamos, com muito carinho, de motivacional. O intuito deste programa sempre foi levar até você e sua família algo que preenchesse a sua semana. E é isso que nós fazemos até hoje. Música